Olá, pessoal! Eu sou a Paloma e esse é meu canal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a duologia Sementes da Terra, a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos. Então, como vocês podem ver, a Parábola do Semeador é o primeiro volume e o segundo volume é a Parábola dos Talentos. Ambos são da rainha Octavia Butler e são publicados aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Já faz um tempo que eu tenho esses livros aqui na minha estante e a Parábola do Semeador eu já tinha lido em 2018, mas eu decidi releir o primeiro volume e finalmente finalizar nessa duologia, pegar o segundo volume para ler também, porque eu queria muito saber como é que essa história ia terminar, porque é uma história que me fascina demais. Eu consegui colocar os dois livros no meu clube de leitura, que se você não conhece, eu vou deixar o vídeo marcado aqui no card, mas eu consegui finalmente fazer uma leitura conjunta para me incentivar e incentivar mais pessoas a ler comigo. E agora eu estou aqui para falar a minha opinião final sobre a duologia completa, sem spoilers e eu vou me manter o mais breve possível, porque eu não quero estragar a experiência de vocês. A duologia Sementes da Terra vai contar sobre um mundo futuro, é considerado uma ficção científica, mas eu acho que também pode ser considerado um mundo distópico, onde o ser humano utilizou o máximo possível dos recursos naturais, então a gente acabou com a nossa água, a gente acabou com as nossas florestas, enfim, a gente mudou todo o esquema do mundo, né, todo o ciclo do mundo, então agora nós temos que encarar problemas como grandes mudanças climáticas, fome, violência, porque tudo o que aconteceu acabou transformando as cidades numa grande coisa violenta, como se tudo estivesse levando ao caos. Acho que essa é a melhor forma de explicar para vocês, né, o que é que rola nesses livros. Nós vamos acompanhar uma personagem específica, que é a Lauren. No primeiro livro, ela mora com a sua família e ela mostra como é que está esse mundo, e nós vamos acompanhar vários e vários anos da sua vida nos dois livros, né, então a gente começa no primeiro e termina no segundo, vários anos e várias críticas, vários outros temas grandes que a autora decide abordar na história. E eu queria comentar com vocês porque é muito difícil para mim falar sobre esses livros, porque são livros que me deixam completamente aterrorizada. É claro que não exatamente a questão do meio ambiente, apesar disso também me deixar com certo medo, é porque eu consigo enxergar o mundo que a Octavia escreveu aqui. Ela escreveu esses livros há vários e vários anos atrás. Deixa eu ver aqui se eu acho quando é que ele foi publicado pela primeira vez. A Parábola do Semeador foi publicado pela primeira vez, em 1993, e a história vai começar no ano de 2024 e vai até o ano de 2035. Então tá bem próximo do que a gente tá vivendo, né, nós estamos em 2021, ainda faltam alguns anos. Não exatamente vai acontecer o que ela falou aqui na época em que ela falou, mas eu ainda consigo ver as coisas que ela escreveu acontecendo num futuro não tão distante. O que me deixa muito assustada, porque como eu falei pra vocês, nós mudamos completamente o mundo, né, então a forma como o mundo tá se portando com relação à natureza e mudanças climáticas. Isso acaba acarretando várias questões políticas e várias questões com relação às cidades, a como o ser humano começa a se comportar. Nós vamos acompanhar a Lauren, ela mora no estado da Califórnia, né, então ali próximo de Los Angeles, e a gente vê que as coisas simplesmente viraram de cabeça pra baixo. As pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm onde morar, basicamente tudo se resume à violência. Nós temos a volta de coisas que são horríveis, como a escravidão e a violência contra a mulher. É tudo muito aterrorizante, gente, e tudo muito, assim, elevado à décima potência. A Octavia não tem papas na língua, no caso ela escreve mesmo, né, as coisas da forma explícita como elas são. O que eu mais gosto nesses livros é que eu acho eles muito realistas, o que me dá muito medo, mas também me dá uma coisa positiva, assim, sabe, pra falar sobre eles, porque eu acho que a Octavia Butler é uma gênia da ficção científica. Eu acho que ela realmente enxergou muito longe e, ao mesmo tempo, muito perto do que a gente tá fazendo. Eu acho que ela conseguiu meio que prever o futuro. E eu gosto muito das personagens que ela cria. A personagem principal, que é a Lauren, é uma mulher muito forte. A gente a conhece como uma garota, mas durante a história ela vai se tornando uma mulher mesmo muito forte. Ela tem muitas convicções e ela não tem medo de fazer as coisas que ela precisa fazer. A grande questão com esse livro, que não me fez amar a trilogia, é que, apesar das críticas políticas, né, das críticas sociais, a Octavia faz muitas críticas religiosas. E, mais do que isso, ela coloca na Lauren, né, uma nova religião. A Lauren começa a ter essa ideia de uma nova religião que ela está criando, na verdade, que ela vê no mundo e ela consegue passar pra outras pessoas. E ela decide seguir em frente e montar a sua própria comunidade, né, ela quer muito achar um lugar seguro, um lugar onde ela possa pegar mais pessoas pra morar com ela, pra eles começarem essa comunidade dessa nova religião. E eu acho isso muito interessante, porque mostra o início de uma coisa nova. A gente é muito ligado, né, à religião. Mesmo que você não tenha uma, você ainda é muito ligado com não ter uma religião. E eu acho que isso é muito interessante de ver a criação de uma nova religião, né, a criação de uma nova ideia, e as convicções que ela tem, e os princípios que ela tem, e a força que ela tem, meio que, em espalhar essa ideia dela pra outras pessoas. Só que acontece que eu não entendi, acho que, metade do que ela fala, apesar de você ler, apesar de você ver os conceitos, né, dessa nova religião que ela cria, ela fala muito pras outras pessoas, então você consegue ter acesso aos conceitos e à base dela. Eu ainda me senti um pouco confusa com relação a tudo, e eu não consigo explicar pra vocês quais são os princípios, ou o que é a religião da Lauren, fora que ela quer essa comunidade nova, né, ela quer um lugar seguro pra morar com a sua família, e com as pessoas que a vão seguir, e também que a sua religião tá muito ligada com a própria ciência. Tive que fechar a cortina porque o sol tava me alcançando, mas o que eu tava falando é que a religião da Lauren tem muito a ver com a ciência, o que eu acho que é um outro ponto muito interessante dessa questão toda, porque a Octavia consegue relacionar duas coisas que tecnicamente são opostas, a ciência e a religião, então eu acho isso muito interessante, e como eu já falei pra vocês, né, esses livros também trazem grandes críticas com relação a assuntos muito relevantes, como política, a gente vê como é que os Estados Unidos estão sendo comandados, como é que está a situação do mundo, nós vemos Estados se separando, nós vemos guerras sendo formadas, então ela tem uma crítica muito grande com relação a como é que as coisas são comandadas pelos políticos, nós também temos essa crítica, né, de onde é que vai o investimento, o dinheiro que os países têm, nós vemos essa situação de caos, de fome, de violência, de pessoas que não têm onde morar, e mesmo assim, os políticos acabam decidindo investir esse dinheiro em outras coisas que não o povo, né, então, por exemplo, os programas espaciais e a descoberta de novos planetas, é muito interessante essa crítica que ela faz, e eu acho que é super relevante pro momento que a gente tá, principalmente agora, em 2021, que nós estamos, né, vendo as viagens espaciais, e a gente vê que esse dinheiro está sendo investido na ciência, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas outras coisas que podem ser consertadas com ele, então, é algo muito atual, apesar de ter sido escrito em 1993, ainda é algo muito atual, e eu acho que só vai se tornar mais atual, não sei se vocês estão me entendendo, mas eu acho que esse assunto ainda vai ser levado por muitos anos, e ainda vai ser muito aprofundado, não só nas histórias, mas na nossa vida real também. Além da grande crítica política, ela também faz uma grande crítica social, a Lauren é uma mulher negra, eu acho que isso é muito importante de falar, porque isso vem sendo questionado desde o início da história até o final, a forma como as mulheres e as minorias são tratadas é, assim, bizarramente cruel, e eu não sei como explicar pra vocês de uma forma que não seja essa, porque a Lauren, ela sofre muitas dificuldades por ser mulher e por ser negra, então nós temos essa crítica racial, nós também temos essa crítica com relação às minorias, não só a Lauren acaba sofrendo muito, mas também outras pessoas que estão envolvidas ali com ela. Nós temos a questão da escravidão, como eu falei pra vocês, então a Octavia, ela resgata muitas críticas que já foram feitas, mas que ainda precisam ser feitas, fora as críticas, né, de religião, que eu falei pra vocês, não muito em A Parábola do Semeador, mas mais em A Parábola dos Talentos, ela pega muito forte nessa questão da religião, o fato de que a gente acha que uma religião só que é a certa, então assim, o que eu posso resumir pra vocês, né, com relação a essa duologia, é que foi muito tenso pra mim, né, ler essas histórias, como eu falei, a gente acompanha a Lauren, mas o que a gente tá vendo ali é a visão meio que mais geral do que tá acontecendo, a Lauren é a nossa protagonista, mas a gente não fica focado muito na vida dela, mas sim em tudo que tá acontecendo ao seu redor, por isso é que eu não quero estragar a experiência de vocês, mas essa duologia, com certeza, foi uma duologia que me surpreendeu demais, assim, eu acho que eu posso dizer pra vocês que, com relação ao futuro, eu acho que a Octavia Butler foi a autora que mais chegou perto da realidade, e que é a mais genial ao escrever sobre o futuro, só que, ao mesmo tempo, eu não amei esses livros, né, eu não, assim, me apaixonei completamente pela duologia, porque eu acho que ninguém vai usar exatamente essa palavra pra se referir a ela, porque muitas coisas ruins acontecem, então eu não acho que ninguém seja apaixonado por ela, só que, além dessa questão da religião da Lauren, né, que é muito falada e que eu não exatamente consegui entender, eu ainda acho que a Octavia, ela acaba pesando muito a mão na violência, em A Parábola dos Talentos, eu falei até num vlog, acho que foi no vlog da MLI, eu comentei isso com vocês, vou deixar o vlog marcado no card, caso vocês queiram assistir, mas eu comento com vocês que, em A Parábola do Semeador, nós temos muitas, muitas cenas de violência mesmo, só que a gente meio que entende que isso faz parte da construção da história, e também da construção da personagem da Lauren, e das outras pessoas que estão ali com ela, isso meio que se torna, eu não quero dizer natural, mas se torna, não quero dizer aceitável, tá muito difícil de falar hoje, mas assim, isso se torna meio que parte da história, não tem como você questionar muito o que tá escrito aqui, a questão é que em A Parábola dos Talentos, a Octavia pesa muito a mão na violência, e eu acho que ela acabou passando poucos dos limites que eu acho aceitável, eu comento nesse vídeo que se não fosse uma leitura conjunta, eu provavelmente teria abandonado esse livro antes, porque eu sofri muito, a minha ansiedade ficou lá no céu, eu tive certos ataques aí de ansiedade, mini ataques de ansiedade no meio, não consegui aproveitar 100% a história, porque eu sempre tava sendo questionada, porque eu sempre tava sendo confrontada com cenas muito violentas, e com questões muito violentas. Eu já vou aproveitar aqui pra falar que esses livros têm gatilhos, eu não sei nem quantos gatilhos eu posso comentar aqui com vocês, todos os gatilhos de violência física que vocês pensarem, esses livros têm. Por favor, muito cuidado na hora de ler, eu ainda acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses livros aqui, tá? Eu posso dizer desses livros aqui, porque eles têm muito gatilho, e eles são bem pesados mesmo. Partindo pros comentários finais, eu gostei muito de A Parábola do Semeador, eu acho que ela introduz muito bem a família da Lauren, e a gente começa a entender o início da sua jornada, a gente percebe que as coisas não terminam aqui, mas eu gostei que esse livro aqui, ele é um pouco mais focado na Lauren, especificamente, e introduzir o mundo, né? Então, mostrar pra gente como é que está a situação do mundo. Enquanto que A Parábola dos Talentos, apesar dele ser maior, ele foi bem mais fluido, eu consegui ler bem mais rápido do que o primeiro volume, e apesar de ter muita violência, eu acho que foi muito interessante ver aí as consequências, né, do primeiro livro, e também a evolução das personagens, porque a Lauren se torna muito mais nesse livro aqui. Não que ela já não seja suficiente no primeiro, mas ela acaba se tornando outras coisas que eu nem imaginava que ela iria se tornar. Fora que nesse segundo livro nós temos a introdução de uma nova personagem, que foi muito importante pra história, que eu não vou falar qual é pra não dar spoiler, mas ela também acaba narrando boa parte da história, e a gente consegue ter outra perspectiva que não a da Lauren, porque nos dois livros a gente acaba focando nos diários dela, então é como se a Lauren estivesse escrevendo nos seus diários, e a gente tendo acesso a esses diários, né, então a gente vê a visão dela sobre tudo, e nesse livro aqui a gente acaba tendo uma outra perspectiva, de uma pessoa que está diferente da Lauren, né, numa outra situação, e nesse ponto a gente consegue também ter uma visão muito mais geral do mundo. Então eu acho que nesse livro aqui, a Octavia conseguiu se aprofundar muito mais com relação à situação mundial, e também a situação dos Estados Unidos como um país, e eu achei isso muito interessante mesmo, eu acho que foi uma evolução incrível, assim, foi uma evolução do primeiro livro, que foi muito, muito bem feita mesmo. Eu acho que é isso que eu consigo falar pra vocês desses dois livros, que não seja spoiler, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês fiquem com vontade de ler, eu sei que às vezes eu posso parecer meio confusa, mas é porque eu fiz o meu roteiro aqui, o meu roteiro tá aqui do lado, mas eu acabo sempre esquecendo alguma coisa, ou eu acabo colocando outras coisas, porque as coisas vêm na minha cabeça e eu acabo falando pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, e se vocês lerem esses livros, conta aí nos comentários o que é que vocês acharam, se você já leu, comenta aí alguma opinião que você tenha sobre esses livros, sem spoiler, por favor, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém que possa ler os comentários, mas eu acho que é isso que eu posso dizer pra vocês sobre a duologia Sementes da Terra. Eu já li Kindred, da Octavia Butler, que foi o primeiro livro dela que eu li, eu também já li um conto dela, que já foi publicado aqui pela editora Morro Branco também, uma coleção de contos, né, e eu só li um, e eu gosto bastante da autora, eu acho que, eu posso dizer com certeza pra vocês, que eu acho a Octavia Butler, uma das autoras mais geniais que eu já li. Em todas as suas histórias, ela tem críticas pesadíssimas, e muito, muito bem colocadas mesmo. Se vocês não têm exatamente vontade de ler essa duologia, eu recomendo muito que vocês leiam outras coisas da autora, lembrando, né, de ver os gatilhos, porque as histórias delas são bem pesadas e são bem fortes, mas eu ainda recomendo muito, muito mesmo a autora pra vocês. O último comentário que eu quero fazer aqui com vocês, é que antes de eu gravar esse vídeo, né, na semana que eu finalizei essa duologia, a Parábola do Semeador foi confirmada como uma adaptação, então já tem o pessoal aí que vai adaptar essa história, e eu tô bem, bem animada e bem apreensiva. Mas eu acho que, assim, eles vão ser bem sensatos na hora de representar as coisas de forma muito gráfica. Então, é isso, gente, que eu tenho pra comentar com vocês. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal, porque eu tô toda semana falando de livros, e a gente se vê, então, num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho